Vamos descobrir a serenidade do agora. Esse vídeo é apenas o começo de uma jornada de autotransformação. Se desejar continuar explorando, inscreva-se no canal para receber mais insights. Em situações particulares, você pode perder a consciência e regredir para a identificação total com algum padrão reativo, e pode ser o corpo de dor. Uma área extremamente problemática para muitas ou a maioria das pessoas em relacionamentos, de qualquer tipo ou em qualquer nível. É onde as pessoas buscam sua felicidade, e é onde muitas pessoas encontram a sua infelicidade. Então eu estou falando sobre relacionamentos íntimos, alguém com quem você vive. Eu estou falando também sobre outros tipos de relacionamento, como no trabalho ou com membros da família, parentes, amigos, e até mesmo relacionamentos muito breves, porque qualquer interação com o outro. Eu estou usando esse nosso relacionamento em um sentido mais amplo. Qualquer interação com outro ser humano é um relacionamento que você está se relacionando com essa pessoa. E assim é para muitas pessoas, a maior parte de seu sofrimento ou infelicidade, infelizmente é derivado de relacionamentos. Eles tendem a dar errado com tanta frequência, ou apresentam tantos problemas e obstáculos, e parece que os seres humanos são tão terrivelmente difíceis, exceto aquele que está ouvindo essas palavras. Você se lembra da declaração, conheça a si mesmo? Famosas palavras de sabedoria, conhecendo a si mesmo. Existem dois níveis para conhecer a si mesmo. Um é o nível dos padrões mentais, emocionais e reativos que você exibe em sua vida, e a capacidade de estar ciente deles. Esse é um nível de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Esse é o tipo de coisa que, às vezes, em boas sessões de terapia, se você tiver um bom terapeuta, consciente, claro, pode ser útil. Para se tornar consciente desse nível em si mesmo, para que você saiba quais são os seus padrões predominantes, e nem todo mundo sabe o que seus padrões sabem. Eles estão tão identificados com seus padrões que não resta mais consciência. E isso geralmente significa quando uma pessoa está tão inconsciente que a definição de inconsciente, do jeito que usamos aqui, em um sentido espiritual, não em um sentido clínico, em um sentido espiritual, o inconsciente deve ser totalmente identificado, com pensamentos e emoções. Então, não há espaço para qualquer consciência. Então, você está nas garras do pensamento, nas garras da emoção e, muitas vezes, os pensamentos e emoções estão ligados juntos. Eles têm você dentro. O aperto deles, de modo que eles, basicamente, você é eles. Você é a emoção. E aquelas pessoas que são tão condicionadas, ainda existem milhões ao seu redor. Você deve ter notado. Frequentemente, eles têm uma tendência de buscar sempre. As pessoas sempre são as culpadas lá fora. Sempre há pessoas que apontam o dedo porque essas pessoas são tão más. E o que estão fazendo com você ou como são horríveis? Mas nunca há um olhar para si mesmo. Jesus já fez essa afirmação. Você vê uma pequena lasca no olho da outra pessoa, mas não vê o enorme travessão que está em seu olho. Essa é uma declaração muito profunda. Então, porque você entende que, primeiro, ele diz isso em outras palavras, ele diz, esteja você mesmo ciente de seus próprios padrões. E a maioria das pessoas aqui tem essa consciência, mas talvez não o tempo todo. Para muitos de vocês, quando você é desafiado de uma maneira particular, em situações particulares, você pode perder a consciência. E há uma grande regressão à identificação total com algum padrão reativo. E pode ser o corpo de dor. Você sabe, o corpo de dor é uma velha emoção acumulada que considero como uma entidade quase autônoma que vive em você. É uma maneira de olhar para isso, mas há muita verdade nisso. Há um campo emocional que vive em você, quase como uma entidade, pode-se dizer. Eu sei que sou um pouco assustador, mas pode-se dizer que mesmo um pensamento é uma entidade. Quando você pensa, um pensamento é uma formação de energia. É um serzinho que você dá à luz. Então, ele tem uma vida nele. Para a vida dele, ele depende de você. Mas na sua vida é uma pequena entidade. Então, em algumas formas de inconsciência profunda, ou quando há uma doença mental, às vezes pode acontecer que a mente seja completamente dominada por essas pequenas entidades de pensamento. E, portanto, você está totalmente ocupado. Sua mente está totalmente esburacada. Então, você está totalmente ocupado com esses pensamentos. Eles fingem ser você. Então, isso é total falta de consciência. Então, é essencial para o seu crescimento espiritual estar continuamente alerta e vigilante para que você esteja capaz de estar lá em segundo plano, por assim dizer, com uma consciência em sua vida diária, para que você não seja completamente dominado pelos pensamentos e emoções que surgem. Quando você interage com as pessoas, quando você fica chateado com isso ou aquilo, qualquer tipo de perturbação ou perturbação no seu campo de energia pode ser muito útil. Não acredito que eu tive essa atitude. Olha, eu não deveria ter feito isso. Não fique chateado porque sou espiritual. Não fico mais chateado com essas coisas. Mas, honestamente, observamos o que surge. E, então, como já mencionei, muitas vezes você descobrirá que é causado por certos pensamentos em sua mente, certas interpretações, certas reações. Também pode acontecer que uma reação venha tão repentinamente que seja apenas uma emoção esperando para surgir. Uma emoção. E é isso que o corpo de dor faz, como você deve saber. O corpo de dor não está necessariamente sempre ativo em você. Há períodos em que a velha dor emocional que você ainda carrega contigo está adormecida e depois vai embora. Deixa você em paz por um tempo. Então, você fica bem. Você conhece alguém. Você e essa pessoa é adorável e tudo vai bem. E você pode passar algum tempo juntos e ainda está tudo bem. Então, você sai de férias juntos pela primeira vez. Então, chega um momento em que outra coisa aparece que também não está bem em você ou através do outro. E o que acontece nas relações? O corpo de dor precisa se alimentar periodicamente de uma certa experiência que corresponde ao seu campo energético e frequência vibracional do seu campo energético. É a boa imagem externa do corpo pintado. Eu acho que é do Senhor dos Anéis. Tem um serzinho, não consigo me lembrar o nome. E até o serzinho já foi um ser normal. Um ser normal de acordo com a lenda. Isso é uma espécie de mitologia moderna. Esse ser era uma vez um humano adorável, normal. E ainda existe. Embora isso tenha sido algo bom, esse ser foi completamente dominado pelo que eu chamo de corpo de dor. Ocasionalmente, ainda há casos em que o ser original que foi completamente dominado ainda brilha. Logo, há um pouco de pequenos vislumbres de consciência que aparecem ocasionalmente. Então, você quase sente pena disso. Mas, novamente, o corpo de dor se apresenta. E você sente pena e cede. Então, imediatamente, com o tempo, o corpo de dor vai tirar proveito disso. Essa é uma adorável ilustração mesológica, moderna, mitológica do corpo de dor. Para observar que em você, nos relacionamentos, como, periodicamente, surge em seu parceiro ou em você, querendo algum tipo de drama, amplificando algo pequeno em algo grande, porque ele quer se alimentar da reação do seu parceiro. Ele vai querer a negatividade emocional. Ele precisa da negatividade emocional do outro para sugá-lo. Então, você devolve aos outros o corpo de dor. E, então, mutuamente, eles energizam um ao outro. E isso é inconsciente. É assim que casais, muitos casais, a maioria dos casais, talvez, a menos que uma consciência considerável exista em ambos, ou, pelo menos, em um deles, eles passam quase que periodicamente por isso. e não percebem que é isso. E, a princípio, são até pessoas que sentem que precisam desse drama para sentir que o relacionamento deles ainda é real. Chega um ponto em que acaba ficando demais e a dor que surge com tanta frequência que fica demais. E, eles acabam dizendo que não podem viver mais com essa pessoa. Então, você se separa, mas, se você não tiver a consciência, essa também não veio para que você possa estar ciente do seu próprio corpo de dor, com o que contribui para ele. E, aí, você vai acabar repetindo a mesma coisa no próximo relacionamento. Então, o corpo de dor precisa reviver a dor emocional por meio do drama. E, de quem quer que seja, geralmente é algo exagerado. É sempre irreconhecível por ser uma reação exagerada a algo, um evento ou algo que você disse ou algo que você fez ou algo que você deixou de dizer ou você falhou em fazer. Mas, a pessoa que está exibindo a dor, ela não sabe que é uma reação exagerada. Então, se apenas um observador externo ou o outro pode ver que é uma reação exagerada, mas a dor parece uma reação totalmente natural. Então, você precisa saber quais situações podem existir em certos locais. Ações em sua vida que tendem a desencadear o corpo de dor em seu relacionamento ou no trabalho. Pode haver certas pessoas com quem o seu corpo de dor é suscetível a ressoar. Se você mora sozinho, então o corpo de dor tem um pequeno problema. O que vou fazer para me alimentar? Não posso ter drama comigo mesmo. Ou posso? sim, pode. Pode ter o drama na tua mente. Pode ter um fluxo de pensamentos destrutivos e negativos na sua mente sobre você ou sobre os outros. Eles podem não estar aqui, mas você pode ter pensamentos sobre eles. Eles podem estar no seu passado, eles podem estar mortos, mas se não houver ninguém por perto de quem o corpo de dor possa se alimentar por meio de emoções negativas, ele se alimentará de fluxos de pensamentos negativos, os seus fluxos de pensamentos e é disso que vem o vício do pensamento negativo. Obrigado por embarcar nessa jornada de autodescoberta. Se essas palavras tocaram você, explore os vídeos sugeridos para aprofundar sua compreensão. Inscreva-se para mais conteúdo e compartilhe as suas reflexões nos comentários, contribuindo para a conversa que busca da verdade interior. Tchau.